E aí, queridos, tudo bem com vocês? Aqui quem tá falando é o Patife, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje, uma gameplay muito especial do jogo de Avengers. A gente tá jogando a beta aqui, estou jogando em 4K, então pra você que quiser ver o máximo de qualidade desse vídeo, tem a opção aí na engrenagenzinha, mas de todo jeito tá bonito o vídeo, por isso que eu gravo em 4K, porque fica naquela qualidade, ó, incrível. A gente vai começar a jogar aqui a beta, a beta, por enquanto, é exclusiva pro Playstation 4, quem fez a pré-venda do jogo. E a partir, acho que do dia 12, 14, 12 ou 14, fica de olho aí, essa beta também vai ter pra Xbox e pra PC, tá bom? E pra quem fez a beta do... a pré-venda do game. Eu vou jogar, a primeira vez que eu vi, não vou mentir, a primeira vez que eu vi coisas sobre esse jogo, a minha expectativa foi lá pra baixo, mas desde a última live, desde a última War Desk, fiquei bem curioso porque o jogo parece ser bem divertido. Eu não sei como é, a gente vai descobrir isso hoje, já temos aqui logo de cara os Vingadores na tela, né? Então vamos que vamos, que vai ser... eu acho que vai ser da hora, eu tô confiando, nossa, deu um trabalho fazer isso aqui. Dificuldades da campanha, selecionando dificuldades, nananã... Cara, eu vou por enquanto mandar o normal, porque é como tem que ser, tá ligado? E... mas eu não sei, talvez jogar no difícil valha a pena. Vamos ver qual que é a animação aí. Sabe aquele velho ditado? Nunca conheço seus heróis. Bom... Eu conheci. E foi... Incrível! Incrível! Os Avengers eram tudo o que eu esperava. Olá, São Francisco! Rolá, São Francisco! Eita. Tô. Tony, dêem uma olhada. Prontamente. Vem comigo. Mano, ok. A dublagem tá bem legal. E agora você pode chamar de Avengers, né? Que a Marvel tá apatrizando. Eita, nós já começou! Eita, segura o trânsito! Eita, segura o trânsito! Cara, começou legal. Começou ok. Os inimigos são bem genéricos, né? Isso me incomoda um pouco, mas... Ai, tomei um tirambaço! Ai, esquivinha aqui. Ai! Toma marretada, moleque! Temos mortais presos e muitos homenzinhos irritados e armados. E muitos homenzinhos armados e irritados. Vai lá, bobão. Pou! Ok. Toma, obrigado pela ajuda. Tem civis presos atrás dessas barricadas. Entendido. Fica atrás de mim. Eu lido com eles. Adoro videogame dublado, mano. Vocês não estão ligados o quanto que eu gosto de game dublado, velho. Nossa senhora. Pega o microfone e não tá ficando numa posição boa, mas agora tá melhor. Vambora. Segura o trânsito pra usar um ataque carregado e quebrar barreiras. Isso vai ser divertido. Segura o L2 pra mirar. R2 pra arremessar o Mjolnir. Rolou. R2 pra chamar. E na volta ele já arregaçou ali, velho. Vou colocar o comandante Hillman. Nath, qual a sua situação? Cap, escolher um dia de hoje de topos. Concordo, Bruce. Vou ficar no quimera até descobrirmos o que está acontecendo. Pior que eu queria testar o golpe dele sem o Mjolnir. Ah, ele continua batendo no normal. Ah, e ele... Ô, louco, no meio do combo ele volta. Irado. Deixa eu salvar a pessoa aqui. Está ferido? Não. Só tô preso. Para a sua sorte, eu sou poderoso. Obrigado, Thor. Vá para um lugar seguro. Cara, o movimento da capa está muito legal. A iluminação está boa também, ó. Ó. Está legal. Está divertido. Está passando um feeling de Thor maneiro. Fica em calma. Fica em calma. Estoura a caminho. Fica em calma. O Thor está a caminho. Ah, não. Ai. Nossa, moleque. Respeita. Caralho, escombiu. Nossa, só os moleques voando. Ok. Isso é bem legal. Pressione o L1 para ativar a habilidade heróica Fúria do Guerreiro. Esse combo é bonito, esse combo é bonito, velho. Então é o seguinte, ó. Ué, não pegou no cara de co... Ai, ai. Tony, me ajuda aqui. Beleza. Esse é louco, mano. Eu ainda não acabei, está. Ei, voltem aqui. R2 para disparar, beleza. Acabei de confirmar. O comboio da Shield foi roubado hoje. Ai, ai. Pior que está bonito, hein, mano. Mano, isso aqui está bem divertido. Por incrível que pareça. Eu não esperei, não. Quando eu vi a gameplay desse trecho aqui, eu falei... Nossa. Mano, está muito legal. Eu já estou cuidando disso. O Gerriton está indo para a câmera do Realtor agora. Ei, tem alguém que falou... It's going to be alright. It's going to be alright. Habilidade heróica Feixe. Da hora, da hora, da hora, da hora, da hora. É da hora voar, velho. Ok. Ok. Eu falei um pouco mal desse jogo, eu estou um pouco arrependido. Porque a princípio está bem divertido. Ah, porra, mas sério que o jogo me fecha tanto assim no cenário aí? Bom, estou brincando uma beta, mas... Fiquei um pouco chateado ali. Já me fechou muito rápido, porra. Me deu habilidade de voar, eu não posso voar? É legal, é legal, vai caralho. Ah, eu não estou esquivando, olha que burro. Ah, mano, sai daqui, rapaz. Ah, tá tudo ótimo. Só espero que esses caras não tenham... Retiro o que eu disse. Eles têm tanques pulsais. Cap, essa nave não está pronta para voo. Por que está subindo? Alguém iniciou os protocolos de segurança. Assumiram o piloto automático do Quimera. Precisará de reforço. Estamos voltando. Negativo. Protejam a ponte. Essas armas não podem entrar na cidade. Entendido. É com você, Bruce. Estava esperando por esse momento. Olha como vem. Olha a pedrada, moleque. Estou batendo um no outro aqui, porque eu sou assim. Deixa eu pegar um aqui, deixa eu ver se dá para arremessar ele. Vem cá, você... Não, me agarra. Olha, arranquei uma pedra do chão. Você é louco, mano. Não, me agarra. Não, me agarra. Não, me agarra. Não, me agarra. Sai! Tem os voadores atrás de mim. Eles são um saco, né? Já estou indo. Vambora Porrada, porrada, porrada em todo mundo Ok, isso é muito divertido E a gameplay deles é bem Diferente, tá ligado? Você tem uma validade legal de golpes Vamos apanhar pro Hulk Moleque, imagina Tu tá ali cometendo um crime E aí chega o Hulk pra cima de você Distribuindo porrada na sua cara Você tá maluco Mano, olha o estado da ponte A ponte São Francisco lá, né? Ok Ok, eu morri Certo, sim, eu consegui Eu matei o Hulk Foi isso que eu fiz Mano, ok Isso tá, eu preciso confessar Isso tá meio que, eu esperava Eu já tinha visto a última gameplay, eu tava achando que já ia ser legal Mas isso aqui tá mais legal do que eu esperava que ia ser legal Tá bem divertido Eu tô sentindo bem a gameplay Eu não sei se com o tempo fica repetitivo e tal Mas mano, por enquanto Nossa Cadê o Verdão? Tô com olho nele Hulk, eu vou pousar o Green Jet aí Suas invenções são perigosas, Star Aí, aquelas armas eram pros mocinhos Acha que isso é engraçado? Parem com isso Mantenham o foco Cap, o que tá acontecendo aí? Não sei, Nat Tem um problema no reator As leituras estão estranhas Como se um sinal térmico na Bahia estivesse atraindo a gente Abaixem-se Nat, isso vai destruir a cidade Repita, Cap Eu não consigo escutar você Nat, você me escuta? Eu sou o Nerão pra usar a habilidade de rolo compressor Tripulação, o Chimera está sendo atacado Evacuem os civis Respeita o Capitão, velho Vem, bate mais Bate mais, trouxa Merton, na escuta Conexão, está cortando Capitão, temos um problema Eu sei, doutor Estão tentando sequestrar o Chimera Nossa Ó Pau Ih, moleque, moleio na cara Ó Socão pra... Escudada no triângulo, velho Caraca, mano Nossa, eu gosto muito do Capitão América, velho Gosto muito, mano Vai nesse escudo aí, otário Ai Ai Ok, eu estou apanhando bastante Merton Preciso de uma atualização O reator continua instável Mas A estrutura molecular do RG Está se transformando em um gato Alguma coisa abaixo está injetando energia no reator É, é extraordinário Doutor Já volto pra você Na perninha Enquanto isso, você vai tomar aqui, ó Finalizei um Finalizei outro Desculpa, chat Espirrei Ai Caraca, esse espirro foi forte Ai Avengers Na escuta O que está acontecendo aí fora Nossa O headshot de escudo Mano Olha que bonito que está isso aqui, velho No kick, moleque Foi de revezgueio Mano Está na hora de bater Pressionei ali um R para ativar o brigão do Brooklyn Avengers Se conseguem me ouvir O comboio está transportando uma bomba disruptora sonica altamente letal Nossos inimigos planejam detoná-la no meio da cidade Vamos cair Repito, uma bomba disruptora sonica Asegurem o item imediatamente Ah, eu tenho esse tirante Uma bomba sonica? Pai de brincadeira A ONU não tinha proibido elas? Que tal darmos uma olhada? Isso que é uma entrada Temos que pegar um detonador Sem essa bomba explosiva Ele vai fazer tudo num raio de 16 quilômetros Bom, o que estamos esperando? Morde, corte, os carros Vamos detonar Nossa, velho Aprendi uns truques novos Desde que a gente se sinta É mesmo? Então Se chama Kappa Kappa Soca, Nanook Soca, Nanook Triângulo Cabeçada, Nanook Caraca, Nanook Caraca, Nanook Caraca, Nanook Caraca, Nanook Caraca, Nanook Pegou? Acertou o Flá da Mãe Ai, tomei Não posso tomar mais muita dessas não, hein, mano Ah, seu pé Ah, eu quebrei a sua mochilinha já? Não tem problema, eu peguei isso Ai Ai, caraca, ele bate bem, mano Quanto mais eu luto, mais você aprende, não é? Isso é uma reflexo fotográfico Vai mais pra falta de criatividade Filô da puta Apanha, apanha, mas tá pouco, irmão Ai Não, afastada Ainda tem dança de estudo Tá atrapalhando Vem, seu capitão, os Avengers ficam perdidos Me perda, os entornadores Talvez eu não te chute lá embaixo Ouch Mano, quando o ataque tá saindo com um choquinho azul É porque eu tô batendo dano-ataque pesado, tá ligado? Tô batendo com o triângulo Pressione R2 pra usar o arpel da Widow Para contra-ataques com indicadores azul ou amarelos Tomou agora a famosa Ai, ai, ai Ai, que burro Ele jogou a bomba nele mesmo Ai Toma essa esquiva Apanhol, apanhol, apanhol Já cansou? Nem pensar Então, qual o resultado da investigação? Não foi você quem planejou tudo isso Tá com cara de distração Chega de papinho Ativar o véu das sombras com L1 Covarde Qual o problema? Não gosta de surpresas? Peguei Te peguei de surpresa, não foi? Você acha que venceu? Do que é que você tá falando? Dá uma olhada a Romanov O mundo vai se lembrar desse dia. O dia em que os heróis deles falharam. O que está acontecendo aqui? A cidade está ruindo. Droga, eles enganaram a gente. Steve está ouvindo? Estão atrás de você! O que é isso? Já chega. Não. Oh! O que é isso? E outras mais, inclusive eu, ainda temos cicatrizes do que foi conhecido como o dia A. Centenas ficaram doentes, presos em casulos estranhos para emergir depois com poderes perigosos e desconhecidos. Sem uma cura, a doença se espalhou por todo o país. E enquanto a SHIELD e os Avengers prometiam retificar a situação, foi o testemunho do Dr. Banner que trouxe um fim a essa era. Vocês, heróis, transformaram São Francisco em uma zona de quarentena contagiosa e cheia de gás. Seres poderosos e doentes estão soltos e devastando nossa nação. Muitos estão dormentes, não identificados. Por isso, eu lhe pergunto novamente, Dr. Banner, seriam os Avengers um risco à sociedade? Sim. Com suas atividades agora consideradas ilegais, os heróis se separaram. Mas da tragédia nasce a esperança. Após ser decretada a falência das indústrias Stark, o Dr. George Tarleton, ele mesmo, uma vítima do dia A e fundador das avançadas ideias mecânicas, acredita que a ciência é a solução para os problemas de nossa nação. Gostaria de saber o que aconteceu com o Capitão Rogers naquele dia, mas não estava perto da sala do reator. Então, não tenho respostas, mas prometo a vocês. Eu usarei esta segunda chance para deixá-los mais seguros. A IEM descobrirá uma cura para a doença inumana. Após os trágicos eventos do dia 5, os Avengers se separaram e os super-heróis foram proibidos por lei. Nos cinco anos seguintes, a maior corporação avançada às ideias mecânicas, também conhecida como A e M, surge para tomar o lugar deles. Essa pioneira de tecnologia de ponta pretende salvar o mundo por meio do poder da ciência, rejeitando o que chama de heróis imperfeitos. A jovem Kamala Khan, transformada pela névoa, aterrigem no dia A e caçada pela Aen, por bisbilhotar seus negócios, começa sua aventura para reunir os Avengers e provar a inocência deles. Nos juntamos a ela agora. Após ter recrutado, a ajuda do Dr. Bruce Banner, a dupla está a caminho de descobrir o paradeiro de Tony Stark. O Tony guardou as coisas dele aqui depois que as indústrias Stark faliram. Se alguém sabe onde o Tony está, é o Jarvis. Essa trilha deve levar até a entrada secreta do arquivo. Legal. Bom, o dia está ótimo para uma caminhada. É, esse é o espírito. Está usando o aparelho de comunicação que eu te dei? Estou. Ele é praticamente invisível. Por que você voltou para o Chimera? Bom, eu não voltei. Ele voltou. Então... Ele espantou a resistência? Sinceramente, eu não lembro de ter ninguém lá, Kamala. O Grandão encontrou uns agentes da Shield, mas depois disso... Nada. Ah... Entendi. Bom, senhores. Primeira meia hora do jogo dos Vingadores. Espero que tenham gostado. Eu vou parar por aqui para eu já postar ele. Vai ter mais durante esse final de semana. Vamos aproveitar a beta porque ela acaba no domingo. Se você gostou, deixa o seu like. Não esquece de se inscrever no canal caso você não seja inscrito ainda. E ativar o sininho de notificações porque assim você não perde os próximos vídeos. E assim você consegue acompanhar tudo o que vai rolar esse final de semana aí. Tá bom? Mas é isso. Muito obrigado. Deixem os comentários o que vocês acharam. Velho, eu estou surpreso. Ah, tem um modo foto? Tem um modo foto, velho. Eu não tinha visto, mano. Oh, que da... Ok. Isso aqui para você, Thumbs, é incrível. Senhores, muito obrigado. Espero vocês no próximo vídeo. Tamo junto. Um beijo. Até a próxima. É nóis. E tchau.